Fala galerinha, Lucas Silva de volta com mais uma videoaula pra vocês, novamente falando a respeito do AngularJS. Bom, eu tinha falado que não é bem uma série isso daqui, porque a gente não está deliberadamente criando uma aplicação. O propósito dessa sequência de aulas sobre o Angular é, na verdade, dar um background pra vocês que ainda não estão familiarizados, que já ouviram falar, mas que não acharam conteúdo na internet ou que não sabem muito ainda a respeito do mesmo, tá? A gente já falou até agora sobre várias coisas. A gente já falou sobre diretivas, a gente já falou sobre filtragens, a gente já falou sobre scope, views e controles e a relação entre os dois. Falamos na aula passada sobre factory services, dependências de módulos e rotas. E a gente criou um sisteminha com views, que está aberto aqui, produtos, pá, está puxando a página. Nessa aula eu quero falar com vocês um pouco com relação a alguns outros detalhes. A gente vai ver nessa aula, por exemplo, como fazer umas filtragens dinâmicas. A gente vai jogar isso aqui numa tabela e aí a gente vai fazer uma filtragem dinâmica por preço de produto e por título do produto, pra vocês verem um exemplo aqui, né, maior pra menor do produto e ordem alfabética do título. Depois a gente vai ver também como criar diretivas personalizadas, né. As diretivas podem ser tags, né, que são elementos, ou podem ser atributos, ou podem ser classes, ou podem ser comentários. Eu vou me focar somente com relação a elementos e atributos, ok? E atributos e elementos com atributos também. Então, bebendo aqui meu café, vamos lá. Então, primeiro de tudo, quero mostrar pra vocês com relação a filtragem dinâmica aqui. Vamos vir aqui, ó. Seguinte, eu tenho aqui os produtos, certo? Eu posso colocar mais uns produtos aqui, só pra gente ter mais algum conteúdo. Então, eu vou colocar mais um aqui. Isso aqui vai ser o quarto produto. Isso aqui vai ser uma bicicleta BMX, sei lá. Vou colocar qualquer valor aqui, sei lá, R$132. Só pra ter mais um item na listagem. Esqueci da vírgula, não foi? Vírgula aqui. Certo? E aí é o seguinte, na listagem, onde a gente tem o ng-repeat, cadê? No caso, tá na nossa view. Na nossa view, qual delas? Aqui eu tô no produtos. Então, eu tenho produtos. Cadê o nosso route? Então, produtos. A gente tem o view, produtos view. Então, vem aqui, ó. Views, produto... Opa. Fechar aqui. Deixa eu abrir de novo aqui, calma aí. Abri aqui. Então, aqui eu tenho o produtos view. Aqui eu tenho o ng-repeat. E aqui a gente vai fazer o seguinte. Eu vou criar aqui em cima uma table. E vou fechar essa table. Essa table vai conter um tr. Nesse tr vai conter um td. E vai conter outro td. Nesse td primeiro, vai ter informando o título do produto. E aqui vai ter informando o valor do produto. Vou copiar isso aqui. Vou colar aqui embaixo. O ng-repeat vai ser atribuído ao tr de baixo. O que tem aqui... Ó, o link, ó. Vou puxar esse link aqui. Já vou jogar aqui, tá? Pode apagar aqui. Só que... O valor... Eu vou jogar ele sozinho na outra tr. Então, aqui por enquanto a gente ainda tem... A estrutura. Então, se eu clicar no BMX, ele já me manda pra lá. E tudo mais. Só que agora, a gente vai trabalhar com filtragens dinâmicas. Então, eu quero filtrar por ordem crescente ou decrescente pro valor. E por ordem alfabética, ascendente ou descendente pra o título do produto. Como é que eu faço isso? Existe um provider que você pode inserir como dependência em alguma função de algum controller seu. Ou diretamente no controller. Ou diretamente em uma... Como dependência de um service ou de um factory. Que é a dependência filter. Então, você vai vir aqui, ó. Eu vou fazer o seguinte. Pra vocês verem funcionando, o que eu vou fazer vai ser o seguinte. Eu vou falar assim. Eu vou criar aqui um data ng click. Que eu vou dizer pra quando ele clicar. Já que isso aqui tá utilizando o controller produtos. Que é o... Que é o produce controller, eu acho. Aqui, ó. O produce controller. Então, eu vou atribuir que quando eu clicar nesse TD em específico. Eu vou utilizar um método que eu vou criar chamado de... Ordena. Eu vou falar o que é que ele tem que ordenar. Nesse caso, eu tô utilizando a propriedade produtos. Então, eu quero que ele ordene os produtos. Produtos pelo título. Tá ok? Copie isso aqui. Quando ele clicar, eu quero que ele ordene os produtos pelo valor. Né? Que eu tenho aqui produto.Valor e produto.Título. Beleza? Certo. Vamos vir aqui agora. E no produce controller eu vou criar um scope. Era ordenar? Vamos ver. Ordena. Então, ordena. Por. É... Array. Ordena o array. E por. Tá? Entra aqui. Só que aqui vai ser função. Desculpa. Igual function. Que recebe esses dois parâmetros. Então, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou inserir como dependência, além do route.params. O. O provide.filter. Ok? Então, por enquanto, se eu vir aqui, nada vai acontecer. Tá? Ele vai simplesmente continuar exibindo o que a gente já tem. E aí, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou pedir para ele ordenar. O. Scope.produtos. Vai. Receber essa ordenação. Como é que eu faço isso? Eu faço o filter. Vamos dar de filtrar. Filtrar o que? Order.by. E aí, aqui dentro de parênteses, ponto e vírgula, eu vou passar os parâmetros. São três parâmetros. O primeiro parâmetro é o array. O segundo parâmetro é a expressão. E o terceiro parâmetro é o reverse. O primeiro se refere ao array que ele tem que ordenar. O segundo se refere à expressão. Ou seja, pelo que, por que parte desse array ele quer que eu ordene. No nosso caso, vai ser pelo título ou e pelo valor. E o terceiro parâmetro, que é o reverse, a gente vai ver daqui a pouquinho, que é para ele inverter de crescente para decrescente, de ascendente para descendente. Então, aqui eu vou primeiro o array, segundo o por, por enquanto. Então, com isso aqui ele deve substituir o produto que veio do service e ordenar inicialmente. Então, veio aqui, cliquei, ele já ordenou por ordem alfabética. Cliquei, ele já ordenou por preço. Então, do menor para o maior. Só que aqui, quando eu clico de novo, nada acontece, tá vendo? Como é que eu vou fazer agora para ele inverter? Vou criar uma scope aqui, scope.reverse, que por padrão ele vai ser falso. Eu vou passar ele como um parâmetro para o último parâmetro aqui do nosso filtro. Então, o último parâmetro é o scope.reverse. E aqui embaixo eu vou fazer assim, scope.reverse vai ser igual a negação do scope.reverse. O que é que eu estou dizendo aqui? Se ele primeiro era falso e eu nego o falso, ele vira true. Se ele era true e eu nego o true, ele vira falso. Então, quando eu clicar e ele vai estar falso, ele vai ordenar por ordem, acho que descendente. Daí, quando a próxima vez que eu clicar, ele vai ser true e ele vai ordenar por ascendente. Então, entrei aqui, cliquei menor para o maior, cliquei maior para o menor. Cliquei ordem alfabética, cliquei ordem alfabética inversa. Tá vendo? Então, você tem aí uma filtragem super bacana para você já usar dinamicamente no seu sistema. Então, beleza. Vamos agora falar sobre as diretivas personalizadas. O que é que é as diretivas personalizadas? Você sabe que o próprio Angular tem as diretivas dele, como por exemplo, data ng view, data ng app, data ng click, data ng init, data ng controller e assim sucessivamente. Mas a gente também pode criar a nossa própria diretiva. Ela pode ser um atributo. Ela pode ser um elemento. Ou ela pode se comportar como um elemento ou como um atributo ao mesmo tempo. Ou ela pode ser um atributo que contém... Desculpe, um elemento que contém atributos. A gente vai ver dois casos aqui. A gente vai ver no caso de ele ser um atributo. A gente vai ver no caso de ele ser um elemento. E no caso de ele ser um atributo, a gente vai pegar... E vai... E vai... Desculpe, no caso de ele ser um elemento, a gente vai pegar os lados do atributo dele e jogar dentro do elemento. Beleza? Então, o que é que eu vou fazer? No meu produtos view, eu vou dizer que o título... Vamos criar duas diretivas, né? Vou fazer assim. A primeira diretiva vai ser para o título. Então, eu vou criar assim. Vou criar... A primeira vai ser um elemento, tá? Então, fechei aqui. Aqui vai ser o seguinte. Eu vou criar uma... Uma diretiva chamada... DowsElement, ok? E ele vai conter um atributo chamado... Chamado... Dados. Que vai ser o produto. Porque eu estou passando por vários produtos e o produto é um objeto que contém o ID, o título e assim sucessivamente. Beleza? Depois, eu vou fechar essa minha diretiva. Então, dows-element. Vamos primeiro fazer esse e depois a gente faz o outro. Então, dows-element tem um atributo chamado dados. Para você criar uma diretiva no... 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 No angular, você utiliza o método app.directive. Você passa qual que é o nome da sua diretiva. Aqui é o seguinte, ó. Tem uma peculiaridade com relação ao nome da diretiva. Você nomeou sua diretiva aqui no HTML. O HTML, você sabe que tem por convenção a separação de palavras pelo traço, certo? Então, dows-element. Só que o angular.js, ele vai ler isso aqui e vai transformar em camel case. Para quem não está familiarizado com camel case, é o seguinte. A frase, a palavra, começa com letra minúscula. E para cada palavra consequente dentro daquela string, começa com letra maiúscula. Então, nesse caso, dows fica minúsculo e element fica com E maiúsculo, certo? Se eu tivesse dows-element e teste, ia ser dows minúsculo, element com E maiúsculo, teste com T maiúsculo. Então, aqui eu vou pegar a minha diretiva dows-element e eu vou fazer uma function aqui dentro. Aqui, como qualquer outra coisa, você pode passar também dependências, mas a gente não vai precisar nesse caso não, beleza? Então, a minha directive, ela vai retornar um objeto. E aqui, ele funciona da seguinte forma. Ele tem alguns parâmetros nesse retorno. Ele tem o restrict. Ele tem vários, na verdade, mas eu vou me ater aqui aos principais, beleza? Então, ele tem o restrict, que é para você restringir o seu elemento a determinado escopo. Ou seja, ele pode ser um elemento, no caso, restringir sua diretiva a um determinado escopo. Ele pode ser um elemento, ele pode ser um atributo, ou ele pode ser um elemento que contenha atributos, ou ele pode se comportar como um elemento e atributo ao mesmo tempo. Ou seja, por exemplo, dows-element pode ser colocado dentro de um tr como um atributo, ou dows-element pode ser utilizado como um elemento, certo? Então, vamos fazer aqui. Eu vou restringir ele a um e de elements, que a gente criou um elemento aqui, beleza? Vírgula. A próxima vai ser qual vai ser o template dele. Eu vou deixar, por enquanto, vazio, porque vocês têm que ver como a gente vai pegar dados para passar pelo template. E para isso, a gente usa a próxima propriedade chamada de scope. Esse scope aqui não tem a ver com o escopo do controller, tá? É um escopo dentro da sua diretiva. Então, você vai criar qual é o escopo da sua diretiva. Nesse caso, a minha diretiva contém o principal atributo chamado dados. Então, eu vou atribuir a uma propriedade chamada valores, tá? Só para vocês verem a diferença, porque o que eu escrevo aqui vai ser o que eu vou usar no template, certo? Dois pontos. E o que eu escrevo aqui é o que está escrito no atributo. Então, nesse caso, valores vai ser igual ao que está contido em dados, certo? Então, nesse caso, valores vai conter o objeto produto, beleza? Então, o que eu vou fazer? Como eu estou puxando aqui dentro, no primeiro que está dentro do link, e ele costumava conter o título, o que eu vou fazer é pegar o título desse meu elemento, desse meu objeto chamado produto, e vou passar dentro da minha diretiva dos elementos que tem o dados produto. Então, o que eu vou fazer? Vou vir aqui e vou dizer que o template dele vai ser uma spam. Para vocês verem que legal, eu vou colocar um style color green aqui. E aí, aqui dentro, eu vou usar dupla chave e vou pegar valores, que é o objeto produto que veio lá do loop, ponto, o título, né? Que costumava ter o título, só que o título agora vai aparecer verde lá na listagem. Então, se eu vir aqui em F5, está vendo lá? Ele já veio com o título verde, porque ele veio via diretiva, beleza? Vamos agora ver como eu posso adicionar N atributos a esse meu elemento. Então, eu vou vir aqui, esse meu elemento, ele pode conter atributos dados, mas eu posso agora separar com vários atributos. Então, para a início de conversa, vai ser o seguinte. Você pode passar o scope aqui, mas como a gente vai usar vários atributos... Ah, não. Antes, deixa eu mostrar para vocês um outro detalhe. Vamos supor que o nome da propriedade... Desculpe, o nome do atributo que você passou para o seu elemento, para a sua diretiva, é o mesmo nome que você usou para recuperar esse atributo dentro do scope. Nesse caso, você pode fazer o seguinte. O nome aqui é dados, certo? Eu posso dizer que dados simplesmente é igual. Eu não preciso passar dados, porque ele sabe que se é igual, um é igual a outro e vice-versa. Então, dados é o nome da minha propriedade, que também é o nome do meu atributo. Então, eu posso pegar aqui dados, referindo-se à propriedade dados, tá? Não se confunda com dados propriedade e dados atributo. Então, aqui ele vai dar na mesma coisa, só que dessa vez ele está simplesmente utilizando deste artifício aqui. Certo. Agora, como eu ia dizendo, eu posso deixar o scope vazio aqui e adicionar coisas a ele dinamicamente, utilizando o próximo parâmetro chamado de link. O link recebe um callback dentro de uma função com três parâmetros. O scope, que nesse caso é o próprio scope, né? Então, eu posso tirar daqui se eu quiser, mas eu vou deixar. O scope. O segundo era o element, né? Que em que contexto ele está, por exemplo, aqui, o contexto que ele está é o contexto do link. Então, a minha diretiva dados elementos está dentro do contexto do link. Então, se eu pegar o element aqui, ele vai dizer que é um A, certo? E o terceiro são os ATTRs, que são os atributos contidos nesta minha diretiva. Então, eu vou passar alguns atributos aqui. O primeiro vai ser o título, que eu simplesmente vou passar o título aqui dentro. Então, produto.titulo. Vou dar um enter aqui. Tá? Isso aqui é só um exemplo, tá? Não é um exemplo muito prático, porque você não utilizaria isso aqui na vida real. É só você ter uma ideia da flexibilidade, que você pode criar diretivas próprias, né? Inclusive, uma diretiva pode estar dependente de um controller. Basta que você passe controller e o nome do controller aqui. Mas eu não vou usar isso aqui não, beleza? Então, eu vou passar o título em um atributo. E vou passar o valor em outro atributo. Então, aqui é produto.valor. Por enquanto, nada vai acontecer, mas eu quero fazer o seguinte. Eu vou por hora deixar isso aqui vazio, que eu quero mostrar para vocês o que é que ele retorna no ATTRs. Então, console.log ATTRs. Ok? Eu vou vir aqui. F5. Então, ele retornou. Ele está dizendo que... É... Cadê? Eu coloquei o que aqui? Eu coloquei... Vamos colocar um nome diferente. Vou colocar title e value. Val. Title e val. Então, ó... Title, Macbook Pro, val, R$1.500,40. Title, PC comum, val, R$1.000,55. Certo? Então, eu posso pegar esses atributos via ATTR aqui. E eu posso atribuir isso ao scope que está vazio por enquanto. Não necessariamente ele pode estar aqui. Ele precisa estar aqui, já que isso aqui é por padrão do directive, tá? Eu poderia simplesmente apagar isso aqui e atribuir ao scope de qualquer forma. Mas vamos deixar ele quieto no canto dele. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou atribuir ao scope uma propriedade chamada de valor, que vai ser igual a ttrs.val. Vou atribuir ao scope uma propriedade chamada de título, que vai ser igual a ttrs.title. E aí, eu vou vir aqui no meu template, e aqui agora vai ser um template diferente. Vou colocar str, ou vou colocar spam. E aqui nessa spam vai ser um style, que vai ter um color red. E aí, aqui eu vou fazer assim, ó. Chaves, chaves. Primeiro, eu vou passar. Repara que agora eu vou me referir ao scope e a esses parâmetros dele. Então, primeiro eu vou passar o título. Então, título, ok? Simplesmente passando o título, ele já vai puxar do scope o título aqui. Então, se eu vir aqui, ele lista o título em vermelho. E aí, eu vou passar tracinho. Não faz sentido, já que eu já tenho o valor na outra coluna. Mas só para vocês verem, eu vou passar o valor aqui junto. Então, valor. Que se refere ao scope.valor aqui. Então, repara que eu passei o valor junto. Eu posso muito bem também fazer filtragens aqui dentro. Então, currency, dois pontos, reais, espaço, dois pontos, dois. Opa, dois. Então, eu posso vir aqui. E ele faz a filtragem também. Certo? Então, só para vocês verem, né? Que eu posso ter N atributos dentro da minha diretiva. E acessá-los e mudar o template dele. Outro detalhe interessante é que o template não necessariamente precisa estar diretamente acoplado à diretiva. Como no caso aqui. Eu já estou com 19 minutos de aula. Eu vou parar por aqui. Mas eu só quero mostrar que você pode usar o template URL. Assim como a gente fez para o route. E você dá um ctrl-x nisso aqui dentro. Ctrl-x. E joga aqui, ó. Vou jogar só qualquer HTML aqui. Vou chamar de template-directive.html. Ctrl-n, Ctrl-v, Ctrl-s, template-directive.html. Então, salvou ali dentro. Se eu vir aqui, vocês vão ver que ele vai continuar idêntico. Só que dessa vez ele está puxando externamente. Qual que é a utilidade disso nesse caso? Vamos supor que você tenha uma diretiva que funciona para fazer uma listagem de determinado conjunto de objetos que está contido em um escopo. Você passa o escopo e aí ele recebe isso dentro do seu template. E nele lá ele vai fazer a paginação. Você pode ter um template super grande aqui com várias coisas. Obviamente não com lógica, né. Não com nenhum tipo de lógica. E detalhe, né. Eu não falei isso ao longo das aulas. Você pode, por exemplo, fazer uma equação aqui dentro, ó. Usando o angular, sei lá. 15 vezes 2, por exemplo. Ele vai retornar 30, né. Você pode fazer, mas não é aconselhável utilizar nenhum tipo de lógica. Visto que isso aqui é para puxar das views. Outro detalhe também interessante. É que eu não vou falar disso aqui, não vou mostrar porque já está há muito tempo de aula. É que esse tipo de acoplamento de dados pode ser feito também via diretiva. Você pode fazer, por exemplo, uma span que contém um data, data ng, é... Data ng bind, que ele vai acoplar, né. Bind significa acoplar a algum model. Então, nesse caso, por exemplo, se você tivesse aquele name que a gente criou no início das aulas. Por exemplo, quer ver, ó. Vamos rapidão aqui. Acho que era no usuários que ele faz a listagem, né. Vamos vir aqui no usuários. Eu vou jogar aqui embaixo. Eu vou mostrar para vocês que ele pode fazer o bind no nome filtrar. Ele pode fazer o bind no nome filtrar junto com o... Eu colocar um br aqui. Aqui, ó. Nome filtrar. Então, ele vai fazer o bind aqui e o bind aqui ao mesmo tempo. Eu posso até dar um br aqui para vocês verem melhor. Então, à medida que eu digitar aqui, ó. Alguma coisa. Repare que eu tenho o primeiro bind, que veio via diretiva. Não, o primeiro veio via acoplamento de dados comum. E o segundo, acoplando via diretiva. Então, tá lá. Vou parar por aqui que eu já abordei muita coisa numa aula só. Eu queria ainda falar sobre a diretiva personalizada usando atributos. Mas, basta... Só para vocês entenderem como que funcionaria. Só é que vocês mudarem aqui de E para A, que seria atributo. E isso aqui não conteria atributos, já que ele já é um atributo por si só. Então, para você criar de atributo para atributo, você copiaria. Criaria uma diretiva para o próximo atributo. E esse atributo teria um certo comportamento dentro do seu sistema. Tá? Eu vou parar por aqui que já deu muita coisa de aula. Nas próximas aulas futuras aí, eu venho para falar, por exemplo, sobre the field. E usar banco de dados. Fazer... Usar, por exemplo, outros tipos de dependências, né. Eu vou parar por aqui. Então, vejo vocês no próximo vídeo. E forte abraço. Vejo vocês no próximo vídeo.